Galera, eu volto a falar aqui de Amaral História, essa loja top, que além de trazer muita qualidade e novidades, também é empresa amiga dos pets. Esse primeiro mês a gente vai destinar 1% do nosso faturamento para a ONG Novo Caminho. Próximo mês, 1% do faturamento para o Fundo Social de Solidariedade. O Pedro convidou a ONG, ele acompanha todo o nosso trabalho, a nossa dificuldade, então ele teve essa ideia de todo o faturamento da loja, 1% ser destinado para a nossa associação para carros animais. Última chance para você aproveitar a grande promoção que está rolando aqui em Amaral História, hein? Dose dupla, né Amaral? Sabe aquela promoção das polos com desconto em dobro na segunda peça? Continua mais essa semana. Vamos aproveitar até no dia 6, pessoal, sexta-feira. Isso mesmo, Amaral, bora aproveitar só até nessa sexta-feira, dia 6.